Se já estava grave o quadro administrativo quando assumiu pela primeira vez o cargo de prefeito, agora Márcio Catão encontrou uma situação que beira ao caos na gestão. Com dois sequestros judiciais que rasparam os cofres do município e grande parte dos servidores públicos e fornecedores sem receber e em greve, o Executivo vai precisar de um verdadeiro milagre para poder honrar com todos os seus compromissos. Nesta quarta-feira, Márcio reassumiu o cargo e falou dos desafios a serem enfrentados a partir de agora. Bom, Márcio, primeiro as questões mais emergentes que a gente tem que falar que a população está esperando. A questão do funcionalismo e também da saúde financeira do município. Você já falou que vai fazer um apanhado de tudo o que está acontecendo no município, mas tem essas questões bastante emergentes, como o salário, por exemplo, dos servidores. Como é que você está encarando esse primeiro momento de grande dificuldade? É um pouco mais complicado do que eu peguei nos outros 14 dias que eu estive aqui. Eu consegui sair da Prefeitura dia 29 com quitação de todos os funcionários. Isso para mim foi um objetivo muito bacana, foi muito bem concluído. Agradeço o esforço dos funcionários aqui da Prefeitura que me apoiaram a realmente montar esse quebra-cabeça para a gente poder fazer essa conquista tão bacana. E agora eu tenho esse desafio novamente. Hoje nós temos já boa parte dos funcionários pagos da educação, que é um peso grande dentro da folha. Então esses, de certa forma, já foram com a DERB específica, a FUNDEB, já foram pagos, com uma pequena complementação de 00. Agora que esses processos judiciais ficam um pouco mais complicados, o sindicato também fez um processo de 4 milhões, que é super certo, acho que está correto, coberto de razão. A greve é uma coisa legítima, eu já fui sindicalista, eu entendo perfeitamente toda essa coordenação, esse processo, eu tive no Conselho Municipal de Saúde, a gente conversou um pouco com a André na noite. Então eu acho que isso tudo tem que ter muito equilíbrio, equilíbrio para manter a cidade dentro de uma sustentabilidade positiva, apesar das pessoas não terem dinheiro nas suas contas bancárias hoje para fazer seus procedimentos legais e domésticos, mas isso é um momento que o país está passando, é um momento que a gente está vivendo em Teresópolis. E eu tenho um cumprimento de estar aqui hoje para poder minimizar esse processo. Então eu já tenho uma dedicação embaixo da turma da fazenda, já estamos alinhando, já fizemos alguns objetivos administrativos, que é ir a bancos hoje, na realidade, fazer as assinaturas eletrônicas, essas coisas técnicas que demoram um pouquinho, levam quase 4, 5 dias realmente para se tornar, então vou pedir um pouquinho de carinho também das pessoas para entender que esse processo não é nosso, é legítimo, isso demora para se fazer dentro do Banco do Brasil e algumas outras áreas, mas a gente está trabalhando para pelo menos concluir da mesma forma que eu tive da outra vez. E eu vou pedir nós, com o apoio de todos, o apoio de todos, como eu já pedi antes, dos ex-deputados, ex-prefeitos, dos funcionários ativos e inativos, enfim, de todas as pessoas que podem realmente contribuir para que a gente possa chegar até o final do ano. Não com o caos que hoje se apresenta, mas com uma tranquilidade mais harmônica, que a gente possa visualizar na realidade, apesar de estar distante, mas está tão perto já, que a gente possa realmente ter um dia a dia com nossas famílias mais tranquilos e um Natal mais sereno, né, meu amigo? Agora falando um pouco dos cortes de gastos que vão ser necessários, evidentemente. Você já está pensando em extinção de secretarias, em reformulação da máquina administrativa, que a gente sabe que é o grande peso hoje, economicamente falando. De fato, sim, a gente já tinha feito boa parte desse trabalho antes, mas ele não foi concluído na íntegra por causa da minha ausência. Mas eu não tenho aqui o direito de falar que vai se resolver tudo, mas a gente vai reduzir sim as secretarias, vamos unificá-las nesse primeiro momento, entender depois se será necessário, sim, excluí-las ou não dentro de uma legalidade por causa de orçamento. O orçamento está próximo, a gente tem que concluí-lo até outubro. Então, eu tenho uma tarefa árdua também de preparar esse orçamento, para que a gente não tenha esse desfecho negativo que aconteceu nesse ano de 2015. Então, isso é uma coisa muito séria, né? Isso são coisas de bastidores que poucas pessoas entendem. Então, a gente tem que ter muita cautela nessa hora. E, lógico, vamos ter que também dar uma olhada no nosso quadro, porque ter uma folha pesada como essa no município, que hoje tem uma arrecadação muito pequena, a gente precisa ter um pouco de respeito por isso. E aí sim, peço um pouquinho mais de cautela também às pessoas que nos cercam e que tenham um pouquinho de olhar também, de parceria, porque coisas negativas vão acontecer, negativas para alguns, mas positivas para a sustentabilidade do município. Então, esse é o meu dever, a minha tarefa, a partir de agora eu começo a fazer isso. Agora, falando um pouco de buscar soluções, né? Imediatamente, quando se pensa em buscar soluções para esse problema, se pensa em união e Estado, que são entes que também enfrentam dificuldades, sobretudo o nosso Estado, que está com problemas sérios, e a união, que ainda tem uma outra questão, que é o impedimento do município de receber alguns repasses pelo seu Estado negativo. Como é que vem esse desafio de ter essa ajuda e, ao mesmo tempo, não poder contar com essa ajuda? O equilíbrio está nessa parceria que você falou. No federal, realmente, nós temos um processo negativo, que nós não temos, para as pessoas que não entendem, nós não temos essa certidão negativa, que nós estamos no calque. Mas é um processo legal também, que, indiferente do processo que está sendo atuado hoje dentro da Câmara, nós temos que buscar legalidade junto com o Ministério da Previdência para tentar achar esse desato, para a gente achar um caminho mais próspero, que seja mesmo que seja demorado, mas a gente tem que achar um caminho, tem que sanar esse processo da Tereprev. Esse é um dos processos que eu vou abraçar também agora, para poder entender tudo isso. E com o Estado, óbvio, eu estive já com o governador da outra vez, governador, você acabou de falar, o Estado passa realmente por um processo tão negativo quanto o nosso, mas, em suma, a gente tem que cuidar do nosso quintal. Então, eu fui ao governador, fui ao secretário de Saúde, nós temos algumas pendências no repasse da UPE, outras coisas mais, então, eu fui fazer meu dever de casa. Também fui solicitar de direito o que o município hoje tem a ver com eles. Eles foram super solícitos conosco, vou voltar a interagir desta forma, a partir de amanhã, já marquei uma conversa, o Monerar já me atendeu por telefone, isso já é um bom ponto, agora a gente tem que ver o equilíbrio do interno, do que eu estou encontrando hoje, do que ficou da outra vez, e buscar essas parcerias. A Secretaria do Meio Ambiente, o CEA, na realidade, a Secretaria de Ambiente, também é uma boa parceira do município, e tem algumas coisas pendentes na cidade que eu acho que a gente consegue, em pequenos passos de tempo, sem todo esse transtorno que a gente está vivendo hoje, a gente consegue botar um equilíbrio, né? Então, fazer meu dever de casa, né? Então, fazer meu dever de casa, né? Então, fazer meu dever de casa, né? Obrigado.